manhã show, apoio cultural, bom pastor, tranquilidade e segurança pra você e sua família. A gente antecipou o Band Me Liga, então hoje talvez a gente faça um complete a música pra você poder participar. Eu sou a Laura Tassinari e a gente vai juntos até as 11 horas da manhã com muita informação, entretenimento, bagunça, brincadeira. Nós vamos falar tudo sobre a saída da Angel, da Globo, Verdades Secretas desfalcada agora. A gente vai falar de futebol porque ontem o meu São Paulo mandou bem demais. Ah não, Mau, Mau. Claro que não. Nós vamos falar sobre o Grammy Latino, notícias do Brasil, notícias aqui de Poços de Caldas e a gente teve uma atualização no valor do transporte coletivo. Não foi R$ 6,08, foi R$ 4,75, mas ainda assim, o bolsinho de todo mundo vai ficar um pouco mais vazio nos próximos dias. Você acompanha o Manhã Show pelos 90,3 da Band FM, Poços de Caldas, Sul de Minas, Leste Paulista, um milhão e meio de pessoas conectadas na Band pelas ondas do rádio. O Hugo tá chegando. Tô chegando. Eu tô chegando, hein? Ah, gente, tá ao vivo também. O Hugo, tu pá bom dia. Bom dia, Laura. Laura, eu respeito os flores. Esse ringerite, o relish king, e o somo lá em maçã. Meu Deus do céu. Bom dia, Laura Tassinara. Como é que você está? Ai, eu tô bem. E você? Tô maravilhoso. E você, Maurício Berardo? Maurício tá chamando chuva, né? Já estamos no dia chuvoso hoje. Tá colocando efeito de chuva ali, né? Tu pára de colocar trovoada e tudo mal. Olha lá. Barulho sonoro. Isso aí é bom pra dormir. É ótimo. É praticamente uma terapia. Exatamente. Você coloca... Foi só ruim pra levantar hoje. Na hora que eu ouvi os carros passando na rua da minha casa, assim, aquele barulhinho de asfalto molhado. Aham. Eu falei, poxa, vou ter que levantar. Mas estávamos precisando, né, Laura? Do quê? Desse tempinho aí. Ah, de chuva. Um pouco mais úmido, né? Aham, a gente só não tava precisando ter que levantar num dia de chuva, né? Verdade. Seria bom se tivesse como fazer rádio em home office. Você liga seu microfone na sua casa, eu na minha, Maurício na dele. Ele coloca as músicas de tudo de lá. Gente, já pensou? Ia ser a revolução. Ai, Maurício, deixa que a trilha sonora hoje tá boa, hein? Ó, tem a fazenda, a fazenda. Maurício, você já passou tudo pro pessoal, né? Não, não passei nadinha. Eu estava começando. Falta falar pro pessoal que além dos 90,3 da Band FM que você sintoniza aí no seu rádio, a gente tá ao vivo também na TV Plan. Isso aí, Laurinha. Canal 47, pra quem tem sinal HF, 51.1 pra quem tem sinal HD. Deu o famoso sinal digital. High Definition, a gente tá ao vivasco também em duas lives do Facebook. Facebook.com.br Band FM Pocos e Facebook.com.br TV Plan Web. Olha isso que é que eu canto, entendeu? Ele gosta do meu inglês. Eu não sei muito bem, entendeu? Ainda não sei a letra. Você não sabe imitar o BDs ainda? Não, não sei. Vou aprender, Laurinha. Tá bom. Mas é isso. Também estamos em site bandfmpocos.com.br Você pode escutar o nosso programa através do seu navegador e vários aplicativos de rádio. A nossa dica é o Rádios Net. Rádios Net nunca pagou um real pra gente pra gente falar deles, mas é melhor de termos lá. Baixe esse aplicativo, Rádios Net. Lá você encontra rádios de todo o Brasil. Porém, é pra você acessar somente a Band FM aqui de Poços de Casas. Beleza? A gente também tá... É isso aí, né? Acabou, né? No Instagram. No Instagram. Arroba bandfmpocos. Tem o do Hugo também. Segue ele lá. Arroba falahugão. E tem o meu também. Me segue lá. Arroba lauratacinari. Muito bem. Laura, eu tenho uma informação importantíssima Ah, meu Deus. Para os acompanhantes da Band e do Manhã Show. Não é demais também? Ah. De... Ó, calma, Maurício. Não me diga não. Você, meu jovem, que participar do programa até o final do ano, de hoje, até o dia 31 de dezembro, vai concorrer todos os dias a pares de ingressos para o Cinema Centerplex. Ah! Agora sim! Pra hoje, então, nós temos um par de ingressos. É. Fechado, pode ser? Fechadíssimo. Tá, beleza, então. É isso aí. A Band garante o seu entretenimento até o dia 31 de dezembro de 2021. Isso mesmo. Sorteio cedo de par de ingressos e sorteio a tarde de par de ingressos também. Agora a coisa ficou boa. E hoje tem quadrinho aqui, não tem? É, eu contei pro pessoal. Não sei se o pessoal percebeu que a gente achou que ontem era quinta. fizemos o Band Me Liga ontem, mas na verdade o Band Me Liga era hoje. Ontem era o Complete a Música, a gente bugou, né? No caso, o Complete a Música vai ser hoje. Ah, vamos fazer hoje, né? Na nossa primeira hora, porque na segunda tem entrevista. Hoje tem Nádia Campos, ela é artista, compositora, instrumentista, cantora, maravilhosa. e a gente vem agora fazendo um final de semana da música. Legal. Até porque é semana da música, né? Semana da música. Fechado. É isso aí. Hugo, inclusive eu gostaria de falar com você agora a respeito do jogo de ontem. Ah, Laura, pois é, o Palmeiras perdeu pro São Paulo. Saudações, tricolores, Brasil! Depois do fiasco contra o Flamengo. Mas olha... A gente achou que ia dar muito ruim ontem contra o Palmeiras. Vitória merecidíssima do São Paulo. Glória a Deus. Né, venceu por 2x0. Fez mais um gol, mas... Fez um, o Vara anulou. O Vara anulou de forma correta, né? O Vara estará pra isso. Né, Laurinha? Mas o São Paulo teve várias outras chances. Poderia ter feito 3, 4, 5 no Palmeiras ontem. O técnico do Palmeiras, não sei por qual motivo, decidiu entrar com a equipe reserva, tendo que a final da Libertadores... É, porque viu... Só dia 27, sabe que nove dias, então não precisa poupar. O que aconteceu foi que viram o São Paulo jogando contra o Flamengo, falando, ah, quer saber? Vamos entrar com o time em reserva. Você também achou que era um momento propício pra descansar os seus jogadores. Vamos entrar com o time em reserva em São Paulo? Ah... Mas ele é um técnico português, ele conhece pouco da história do futebol brasileiro. Tem que explicar pra ele que aqui no Brasil, clássico é clássico. Você não se joga clássico com os seus jogadores B, com os seus jogadores mais ou menos. Você joga clássico com o que você tiver de força máxima. Mas, enfim, isso não é motivo pra desmerecer a vitória do São Paulo. Parabéns pro São Paulo. Parabéns pra nós, São Paulinos. Graças a Deus. conhecer os Corinthians também. Ah, já. A gritaria ontem foi por causa disso. 1x0 pro Flamengo, gol do Bruno Henrique. Nossa. Beleza? É isso aí, gente. É isso aí. Quem fez os gols do seu time, né? Não sei se você sabe. Ah, eu não sei. Gabriel, Sara e Luciano. Eu tava fazendo outra coisa no momento do jogo. Ah... Tava fazendo ruim, né? Ah, tá. Cessa. Ai, ai, gente. Mas não é postista que você está com na mão? Não, eu fiz o pé ontem. Tem que fazer o pezinho, gente. Com qual notícia começaremos o programa? Pra mim tá que a gente tá falando aí de futebol. Ah. Tá rolando polêmica de novo o Gutupá com relação à camisa na ação da Adidas contra o racismo, né? São Paulo não aprovou de novo a camisa que foi sugerida pela Adidas numa ação contra o racismo em conjunto com o Inter e com o Flamengo que também são patrocinados pela marca, né? No próximo dia 20 é comemorado o Dia da Consciência Negra a data motivadora desse lançamento. As peças que são em preto e branco as cores relacionadas aos rivais Corinthians e Santos não foram aprovadas no Morumbi. Segundo uma fonte do clube, São Paulo sugeriu umas mudanças na camisa que não foram aceitas pela Adidas. as peças de Inter e Flamengo são idênticas padronizadas muda só o distintivo do clube e o São Paulo afirma que está preparando ações e iniciativas próprias para o Dia da Consciência Negra e a Adidas informou também que para todas as temporadas ela trabalha de maneira conjunta com os clubes parceiros na criação e aprovação dos uniformes de jogo treino e roupas de viagem ficando a critério do regimento de cada clube a definição sobre o uso de terceiras camisas ou uniformes comemorativos Pois é, Laurinha isso já rodou bastante a internet ontem as mídias esportivas comentaram bastante a camisa de comemoração é muito bonita mas eu entendo também que caso a equipe do São Paulo não queira fazer e esteja preparando uma outra uma outra homenagem está tudo ok até porque a gente pega a cores preta preto e branco rival Corinthians nada a ver com o São Paulo rival Corinthians nada a ver com o Flamengo mais ou menos com o Santos ok chega no Corinthians e fala a gente vai fazer uma homenagem a tal dia verde e branco vocês vão ter que ir de verde e branco quero ver se o Corinthians entra de verde e branco não vai ou então colocar um vermelhinho na camisa preta e branca deles não vai também então eu acho uma homenagem uma polêmica desnecessária eu acho que é muito mais válido você entrar com uma faixa durante a transmissão ali na Globo onde vai ter milhões de pessoas assistindo diga não ao racismo isso do que só representar na camiseta e a relação do São Paulo e a Adidas está bem desgastada nos últimos meses porque em setembro a Adidas lançou uma terceira camisa que segundo o São Paulo já fera o estatuto do clube a camisa não foi aprovada já tinha acontecido o caso de um tênis com o símbolo do São Paulo que por conta do tamanho do símbolo do tênis o clube não aprovou já tinha material confeccionado não puderam ser vendidos tem alguns tênis que a Adidas acabou colocando em algumas lojas de shoppings na capital em São Paulo que também deixou o clube pé da vida e o São Paulo foi lá e pediu tira das prateleiras não aprovamos pode ser que a diretoria do São Paulo não quer uma renovação com a Adidas pode ser que eles estejam aí causando um tumultinho para poder rescindir o contrato embora que fica fazendo ele vaza do serviço você vai vendo nada está sendo aprovado nada está ficando bom entendeu não concorda com nada mas eu concordo muito com você eu acredito que muito além de uma camisa comemorativa que vai ser usada naquela data são ações ao longo do ano todo não só no dia da consciência negra eu acho que isso aí tem que ser uma ação durante todo o ano para acabar mesmo com racismo dentro dos estádios a gente ouve muitos casos a gente fica sabendo de muitos casos que acontecem durante os jogos xingamentos e palavras ofensivas o pessoal não adianta vir falar que a equipe do São Paulo é uma equipe racista senão não teria vários jogadores lá que são negros né Laura inclusive a gente tem um dos maiores jogadores da história do São Paulo que é o Mineiro que fez o gol do Mundial de 2005 que é negro enfim o pessoal tem mania de criar polêmica onde não se deve tenho certeza que o São Paulo vai dar um jeito de homenagear a data da consciência negra de uma outra forma relembrar né eu acho que a principal conscientização é você trabalhar junto as suas torcidas aos seus jogadores principalmente aos torcedores né para que deixem essas práticas essas falas racistas de lado e com certeza se o São Paulo aprova né ok vamos usar essa camisa e virar protesto no meio de alguns torcedores os torcedores vão ficar loucos a gente sabe como é que as torcidas estão ultimamente né Hugo tem uma porcentagem da torcida ali fanática que não aceita muitas coisas você pode ver o Jô o centroavante do Corinthians esses dias para trás foi jogar com uma chuteira verde né e tomou multa foi proibido de várias coisas lá no Corinthians só porque ele estava usando uma chuteira verde eu já acho totalmente exagerado uma questão dessa mas enfim é o extremismo de algumas pessoas aí no futebol é isso? é isso começando o Manhã Show hoje bem esportivo isso mesmo depois a gente já não vai falar mais de esporte né você não quer falar mais? eu falaria uma vez por bloco sobre esporte hoje é mesmo? aham mas ganharam um campeonato então? não mas ganhamos um jogo importantíssimo ontem pior que é mesmo a gente tipo lavou a alma depois do que aconteceu depois do episódio com o Flamengo ontem ganhar do Palmeiras para o São Paulinos foi praticamente ganhar o campeonato tava lá né gente na bacia das almas como diz o meu pai já prontinho para descer mas agora se recuperou ai glória a Deus ó vamos de música intervalo? já já tem mais Manhã Show não sai daí Manhã Show Band FM é show é Band FM se acordaram um pouquinho mais tristes hoje se eu fizer no dia 27 vamos comemorar bastante ô Laurinha vamos dar recadinha aqui para os nossos ouvinteiras vamos lá contar para o pessoal das coisas boas da vida isso aí eu quero falar da Casa do Arte a sua casa da construção porque olha tem oferta especial para você fechar a sua casa se liga porta social de alumínio branca com grade 849,90 à vista ou 919,90 em até 12 vezes também tem porta de madeira frisada em mogno em buia ou angelim por apenas 199,90 à vista porém as ofertas são válidas até o dia 30 de novembro ou enquanto claro durarem os estoques na Casa do Arte você encontra as melhores ofertas e ainda conta com a equipe experiente da Casa do Arte para assessorar e orientar você a fazer as suas melhores escolhas lá você encontra tudo o que precisa para a sua obra da base ao acabamento e também diversos itens para a sua casa e o melhor tudo com o melhor preço e parcelamento tem até 12 vezes nos cartões e você pode pedir tudo aí no conforto da sua casa pedindo aquele orçamento no WhatsApp 35984016792 984016792 você pode também fazer uma visita na loja que fica na rua Marechal Deodoro 457 que inclusive tem até estacionamento próprio na Francisco Salles telefone para contato 3722-2801 e 3722-2103 Casa do Arte a casa de gente feliz é isso aí ô Laura vamos mandar um abraço especial aqui mande professor Alexandre maravilhoso porque hoje é dia mundial da filosofia olha só professor Alexandre inclusive mandar um abraço para todos envolvidos aí na filosofia hoje também é dia do conselheiro tutelar você tinha medo do conselheiro tutelar ô Laura na minha época era a Cida Cazelli era a Cida na verdade a gente tinha muito medo daquele Fiat 147 vermelho quando ele apontava na esquina todo mundo entrava para dentro de casa um pegava a bola não podia largar a bola dando sopa porque senão eles tomavam a nossa bola ah é? a gente tinha um era responsável de juntar a bola pega a bola e a gente vazava para dentro da garagem do portão que tivesse aberto a gente entrava na rua essa mulher tinha todo esse poder na cidade mesmo? ela deu um corretivo em muita gente que precisava o que ela fazia com as crianças sabão? não sei eu nunca fui pega por ela ah entendi você não passou por essa experiência eu não precisei passar por isso na época era conselho tutelar na escola começava a falar a aula começava a fazer bagunça a professora ia falar olha o conselho tutelar vai vir aí vamos chamar o Fiat 147 vermelho vai acabar a aula é parabéns aí para todos os conselheiros tutelares viu Laurinha notícia gente temos notícia bombou nas redes sociais ontem e todo mundo se surpreendeu com a saída da Camila Queiroz de Verdades Secretas 2 bem no meio da trama a Angel já estava ali com as relações meio abaladas com a Globo o clima entre a atriz e a Globo já tinha azedado fazia um tempo e faltava eu acho que só um sabe só um pra poder dar ruim mesmo a verdade é que a saída da Camila Queiroz da Globo esconde sim uma verdade secreta e deve render processo pra ambos os lados Hugo uma das protagonistas da minissérie de Valsir Carrasco a Camila que vivia personagem Angel na trama simplesmente vai deixar a produção eles vão precisar usar dublê pra poder continuar com as gravações ah é? é caramba por causa de um atraso nas gravações a Camila viu o contrato vencer na semana passada tendo ainda algumas cenas pra gravar na produção ela então teria pedido uma extensão contratual pra que ela pudesse gravar o desfecho da Angel segundo a Globo a Camila teria feito muitas exigências nessa renovação inclusive ela teria pedido pra ter presença garantida numa possível terceira temporada de Verdades Secretas ela também teria exigido um novo final pra Angel ela queria que a Angel não morresse o que estaria previsto aí no roteiro do Valsir Carrasco nem o autor nem a emissora teriam aceitado essas exigências e a Camila foi então dispensada a Camila que é ex-modelo estreou estreou né como atriz no canal justamente na pele de Angel em Verdades Secretas lá em 2015 quando fez um super sucesso e as pessoas próximas da Camila Queiroz garantem que a conversa não foi bem assim não e que ela tem como provar na justiça que a emissora tá difamando ela com essa versão da história inclusive postou um videozinho nas redes sociais ela postou um reels aham e o negócio pegou viu aquele áudio falando que tem prints e pode provar tudo tem sabe quem saiu com quem quem engravidou quem não engravidou quem traiu quem deixou de trair pois é ó Laura teve uma discussão aqui rapidamente teve uma discussão dela breve ontem no Twitter com o Léo Dias Léo Dias que é o maior fofoqueiro do país que sempre solta as bombas aí das celebridades ele postou assim olha Camila Queiroz simplesmente meteu um atestado na Globo dizendo que ela faltou do trampo e colocou um atestado médico como muitas pessoas fazem e já fizeram e ela veio responder dizendo que não que ela tava passando por um forte tratamento se eu não me engano no estômago e por isso ela ficou alguns dias afastada e afastada e tudo mais Laurinha então o negócio foi gente que começou a ter esse probleminha né entre a Camila e a Globo quando ela aceitou comandar o casamento às cegas da Netflix junto com o marido Cléber Toledo que inclusive é empresário dela né aí essa esse programa ela ter ido apresentar o casamento às cegas deu aquela provocada na ira da Globo que não gostou nada da negociação com a Netflix enquanto a atriz ainda fazia parte do casting fixo da emissora o fato é que daí a Globo acabou optando por esvaziar o casting fixo de atores por questão de custo a gente tá vendo vários atores sendo dispensados né mas ela vem perdendo disputa né dos talentos aí pros concorrentes cinema redes sociais os serviços de streaming principalmente e o ranço com a Camila que começou então por conta do casamento às cegas acabou gerando esse péssimo climão que ficou e agora ninguém vai saber a verdade secreta por trás de tudo isso é um dos primeiros trabalhos aí da Camila né ela teve a oportunidade que a Globo deu a ela aí na primeira temporada né saiu muito bem agora que ela tá tendo a sua segunda oportunidade aí veio a Netflix ela tá começando agora mas você quer conhecer uma pessoa deu poder a ela ela já começou a fazer exigência só faltou ela começar a pedir coisa no camarim eu quero um champanhe no camarim entendeu eu quero isso aquilo eu quero tal comida é o negócio é que ela quis determinar o desfecho da personagem dela né sendo que isso cabe ao autor da minissérie né o grande valsirzão não e aí imagina ela queria participar da terceira temporada primeiro que não se sabe se terá a terceira temporada se a personagem dela vai estar viva numa terceira temporada então eu acho que é muito umas demandas muito complicadas pra Globo também o Valsir já fez várias novelas e várias séries né ô Laura imagina né se ele fosse criticado né ou recebesse um debate por todos os personagens que ele acabou matando aí na história de alguma novela né isso acontece né ô Camila pode ficar tranquilo mas se é a primeira vez que você vai morrer em uma atuação não é a nova leva de episódios estreou ontem né quarta-feira na Globoplay e ainda vão faltar 20 episódios pra conclusão de Verdades Secretas 2 de 20 ela gravou quantos ou vai faltar 20 faltam 20 que vai ser com a com a cover então não sei o que eles vão arrumar não viu gente sei lá comunicação chega lá e fala Camila senta aqui ó seguinte falta tantos dias pra gente terminar a gravação vem cá bem vamos seu contrato se encerrou tem como a gente fazer um combinado aqui e tudo mais anota promissória anota promissória é não o pessoal prefere treta aí vai no Twitter aí depois vai no Instagram aí faz videozinho postando em direta é enfim e aí deu-se deu-se o ruim deu-se o ruim é ô gente deixa eu falar pra vocês do VN Autosserviço porque lá suas compras rendem muito mais no atacado ou no varejo pra você que busca praticidade e economia no VN tem promoções imperdíveis pra fazer suas compras e ainda economizar o VN é aberto de segunda a sábado das 8 às 21 horas domingos e feriados até as 14 horas VN Autosserviço Avenida João Pinheiro 2345 preço baixo é lá muito bem Laurinho antes da gente sair de música intervalo quero lembrar que hoje tem par de ingressos pro cinema isso e esse par de ingressos ele será sorteado na nossa brincadeira que vai acontecer no próximo bloco que é a brincadeira do Complete a Música a gente vai tocar uma música conhecida por todos em um determinado momento a gente vai pausar em você de casa através de áudio no WhatsApp tem que continuar ali pelo menos 10 segundos né Laurinha é ô gente antes da gente sair pro intervalo deixa eu falar que Marília Mendonça Maiara e Maraís elas estão na capa da Forbes ó que que é isso hein é então as irmãs acabaram dizendo aí né que a Marília sempre falou que o lugar correto da mulher é o lugar de destaque e sempre elas ensaiaram juntas entrevistas e programas em que elas sonhavam em ir e que aconteceu que todo mundo sabia o quanto a capa da Forbes era desejada e aguardada pela Marília e elas disseram é por você e pra você mais essa conquista a primeira capa sertaneja da Forbes as patroas no lugar em que elas sempre lutaram pra estar escreveram as duas irmãs né a Forbes tinha informado no dia da morte da cantora né antes da revista ser enviada pra gráfica segundo a publicação durante o ensaio fotográfico a cantora comentou que estaria vivendo um sonho ela disse que nunca imaginou sair na Forbes que nunca imaginou que ela participaria de um ensaio de moda em 2017 a Marília fez parte da lista Undertardy da revista na época ela tinha acabado de emplacar hits como Eu Sei de Cor e De Quem É a Culpa inclusive as duas músicas que nós usamos na batalha na semana da Marília Mendonça e agora é isso as três estampando a primeira capa sertaneja da revista Forbes chique né parabéns pra elas tomara que a Marília esteja vendo isso de onde ela estiver né Laura parabéns aí pra Mayara e Maraíza também que continuam representando esse trio das patroas mais alguma coisa antes do intervalo ah vamos falar do Grammy Latino rapidinho acontece hoje em direto de Las Vegas transmissão ao vivo pelo canal Bis a partir das 22 horas Anitta Carlinhos Brown Julia B vão participar do número de abertura liderado por Glória Stefan na 22ª edição do Grammy Latino a noite inclusive pode ser de homenagens pra Marília Mendonça que foi indicada na categoria melhor álbum sertanejo por patroas junto com a Mayara e Maraíza ela que faleceu no dia 5 de novembro ganhou o prêmio latino o Grammy Latino na mesma categoria com todos os cantos em 2019 além das sertanejas Caetano Veloso Ana Vitória Barões da Pisadinha Nana Caymmi Duda Beach e Vitor Clay estão entre os brasileiros indicados no Grammy Latino aos 22 anos Julia B concorre como a única brasileira na categoria Artista Revelação que é uma das mais importantes da noite na parte do show gente a apresentação de Cristina Aguilera é uma das mais aguardadas da noite ela vai dividir o palco com Beck D Nick Nicole e Nath Peluso Juanes Citan Gana e Jorge Drexler também estão entre os artistas confirmados a participar do Grammy Latino é isso boa sorte para os nossos brasileiros que voltem com muitas premiações né gente olha só eles vão colocar Juan Luis Guerra que é um músico muito renomado da República Dominicana em seis categorias seis tem também um rapper espanhol lá o Sitangana que está em cinco categorias e você vai poder acompanhar os melhores momentos da premiação no Multishow no domingo dia 21 a partir das 18h30 beleza fechou é isso é isso 8h39 bora aliás 9h39 né desculpa bora de música intervalo tem Marília agora Maurício já já a gente volta manhã show Bande FM eles fazem alinhamento balanceamento suspensão injeção eletrônica tudo o que seu carro precisa e merece o legal que lá eles aceitam todos os tipos de cartões e até vale card então façam o orçamento e não deixe de conferir as condições especiais que eles prepararam para vocês Oficina Delay Rua Senador Salgado Filho 835 Jardim Country Club Zona Oeste de Poços de Caldas telefone para contato 35 3714 3299 3714 3299 Oficina Delay o lugar certo para cuidar do seu veículo Maurício nosso grande Delayzinho Maurício é o seguinte olha no final desse bloco o bloco acaba às 10 então próximo das 10 a gente vai brincar no nosso quadro Complete a Música que era para ter sido ontem mas eu realmente dei um bug e achei que ontem era quinta-feira muita gente achou que coisa né hoje eu achei que era sexta também entendeu eu estava até feliz mas enfim graças a Deus é quinto papai te abençoou bora aproveitar a oportunidade de viver Aurinha seguinte já já tem que completar a música a gente vai tocar uma música até um determinado momento e você vai ter que completar então é importante você anotar o nosso WhatsApp 35 9 99 79 58 25 99 79 58 25 porque será no WhatsApp que você vai completar que você vai mandar um áudio detalhe o áudio tem que ser de no mínimo 10 segundos quem mandar primeiro né cantou corretinho ali cantou bacana ok cumpriu os 10 segundos não errou a letra vai levar para casa um par de ingressos para o cinema Centerplex fácil facinho para você ganhar esse par de ingressos para o Centerplex muito bem vou falar mais uma vez depois eu não falo mais 9 99 79 58 25 abraço a todos os palmeirenses ó giro de notícias Laura vamos fazer o giro coloca pra gente a vinheta aí Maurício Bande Notícias vamos lá olha que novidade bacana agora a vacina contra o Alzheimer pode começar a ser testada em humanos em 3 a 5 anos os pesquisadores dos Estados Unidos e da Austrália desenvolveram uma nova vacina contra o Alzheimer que já pode começar a ser testada em pessoas nos próximos 3 a 5 anos a fórmula afeta proteínas do cérebro que desempenham papéis importantes no desenvolvimento e progressão da doença em pacientes com Alzheimer proteínas beta-amiloide formam placas e se agrupam no cérebro enquanto as proteínas tal formam emaranhados na região acredita-se que essas placas e emaranhados interrompem a sinalização entre as células nervosas e contribuem pra sua morte a vacina desenvolvida pelos pesquisadores gera anticorpos que agem em cima dessas duas proteínas em relatório pra Scientific Reports os especialistas descreveram como a vacina estimula a resposta de anticorpos pras proteínas do Alzheimer e tem se mostrado segura e eficaz nos testes em ratos e tecidos cerebrais humanos olha que sobra pro ratinho, né? mas é muito importante porque essas pesquisas elas precisam passar pelas fases de testes em animais testes em laboratórios pra depois poder fazer os testes em humanos e se conseguir, gente é uma notícia assim muito maravilhosa porque acho que só quem conhece ou quem tem alguém com Alzheimer na família sabe o que é essa doença muito bem, Laurinha o Brasil registrou ontem, quarta-feira 374 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas com o total de óbitos chegando a 611.898 desde o início da pandemia com isso, a média móvel de mortes nos últimos sete dias ficou em 260 e em comparação à média de 14 dias atrás a variação foi de mais 14% e aponta a tendência de estabilidade pelo quarto dia seguido a média móvel de casos que está na casa de 9.300 por dia é a menor registrada em mais de um ano e meio os números são do levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia no Brasil consolidados ontem às 8 horas da noite com dados das secretarias estaduais de saúde é aquela contabilidade atrasada a gente vê os números subirem nós tivemos dias com menos de 100 mortes e agora a gente volta a registrar mais de 200 a tendência é subir pelos próximos dias né Laurinha aqui em Poços o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde ontem quarta-feira informa o registro de mais uma morte por Covid-19 a vítima de 74 anos possuía comorbidades a média móvel de óbitos subiu para 2,43 foram registrados dois novos casos e a média móvel de casos confirmados também aumentou chegando a 2,43 também a taxa de ocupação de leitos exclusivos para Covid-19 caiu para 5,48 sendo quatro leitos ocupados dois por moradores locais e dois por pacientes de Alfenas e Machado a gente tem também duas pessoas internadas em ala além de 16 pacientes em isolamento domiciliar o boletim informa o número de doses de vacinas aplicadas 267.265 até o momento 69,47% dos moradores locais receberam a segunda dose de vacina contra Covid-19 e 78,8% a primeira dose números legais né muito bom você quer falar da vacinação agora ou depois? vamos falar da vacinação e depois a gente já muda o tema a gente vai para o transporte público né que isso aí está dando o que falar também que polêmica Maurinha hoje quinta-feira está rolando aplicação de segunda e terceira dose contra Covid-19 viu o cronograma para a segunda dose você que recebeu a primeira da AstraZeneca até o dia 23 de setembro pode hoje tomar a segunda dose você que recebeu a primeira da Pfizer até o dia 23 de setembro também também pode hoje tomar a segunda dose e quem recebeu a primeira dose da Coronavac até o dia 21 de outubro também pode hoje tomar a segunda dose porém a vacinação da Coronavac acontece exclusivamente na Urca das 8 da manhã até as 17 horas no caso 5 horas da tarde terceiras doses idosos com 60 anos ou mais e profissionais de saúde com 18 anos ou mais que já atingiram o intervalo de 5 meses após a aplicação da segunda dose podem hoje tomar a dose de reforço a terceira dose do imunizante olha o drive-thru da Urca ele é exclusivo para os idosos com 60 anos ou mais então você que não é idoso não tenta ir pelo drive-thru que você não vai conseguir se vacinar além da Urca também tem vacinação nas UBS e PSF dos bairros das 8 da manhã até as 13 horas no caso 1 hora da tarde para você se vacinar você tem que levar o seu documento de identificação e caso você tenha tomado a primeira ou segunda dose em uma outra cidade você é obrigado a levar o seu comprovante de residência se tomou aqui mesmo é só apresentar o cartão de vacinação fechou Laurinha? fechadíssimo vamos mudar o tema porque a partir da meia-noite de hoje quinta-feira a passagem de ônibus vai ficar 75 centavos mais cara em Poços de Caldas o reajuste ficou definido no novo contrato emergencial assinado entre a Auto Ônibus Circular e a Prefeitura com duração de seis meses a informação foi confirmada pelo gerente-geral do Circular Armando Bertone quem já possui o cartão amigo vai pagar 4,50 e os bilhetes em papel no valor de 4 reais serão aceitos até o dia 24 a partir daí os bilhetes devem ser trocados por créditos eletrônicos até o dia 1º de dezembro quando eles vão perder a validade engraçado que já tem muito tempo que eu estou ouvindo que a Circular não vai mais fazer o transporte coletivo de Poços e entrar uma empresa amiga da Circular chamada Floramar que até agora não se sabe o que aconteceu né gente o que aconteceu com essa empresa não vai vai não vai não vai vão pintar os ônibus da Circular com a logo nova o que vai acontecer né enquanto isso você a população local vai ficando com o seu bolso mais vazio né pois é aqui ó R$4,50 pra quem usa cartão né o cartão amigo e R$4,75 pra quem pagar no dinheiro viu Laura isso aí vamos ver o troco também né Hugo igual você falou tem que chegar lá com a nota de 200 não mas aí eu estava ferrando com o cobrador que não tem nada a ver com isso mas ô Laura o negócio é que gente imagina você pagar quase R$5 por passagem né todo santo dia você que precisa de condução você que precisa mas o pior é não ter linha suficiente mas isso também né após a redução que eles fizeram no meio da pandemia né cortando vários horários que nunca mais foi restabelecida eles repuseram apenas algumas linhas viu Laura tem muita gente que trabalha até coisa de 11 11 e meia da noite dependendo do bairro não tem linha a gente viu muito isso aqui então se tiver alguma autoridade escutando a gente aí tem que fazer alguma coisa vamos ajudar a nossa população né porque o que adianta ter ônibus e a pessoa não poder usar a gente viu muitos comentários inclusive nas páginas do facebook reclame aqui que todo mundo já conhece quando o tema é o aumento do valor da passagem do transporte público as pessoas reclamam de ônibus que atrasam ônibus que não passam ônibus que não tem horário então assim gente é complicado você aumentar o valor da passagem mas não aumentar a qualidade do serviço ofertado eles acham que o pessoal trabalha das 8 às 18 horas a gente entende também que os ônibus circulares são novos são ônibus bons mas a questão do transporte público não pode ficar restrita a esse tema precisa ser revistos os horários as linhas e olha que situação meio que contraditória um exemplo a intenção deles era combater a disseminação do vírus aí que eles fizeram diminuíram as linhas e lotaram os ônibus só que aí o que o rapaz que pegava meia hora depois ele vai pegar o de meia hora agora então automaticamente ele já vai pegar com o rapaz do horário normal e vai lotar e tá desse jeito né então eu acho que pra ampliar pros ônibus ficarem mais vazios tinha que ter mais linhas e eles alegam a redução da quantidade de pessoas que utilizaram o transporte público durante a pandemia só que tudo voltou normal gente tá tudo funcionando já em horário normal sem restrição de nada né então as pessoas voltaram a trabalhar presencialmente e utilizar o transporte público então já pode essa ideia já caiu por terra da redução aí do transporte público mas a questão é que o pessoal que comanda eles não usam o transporte público eles tem seus carros ali com certeza são carrões às vezes elétricos né não gastam combustível vai lá abastecer o carro elétrico que chique gente aí pimenta naquele ponto maravilhoso que eles fizeram ali na frente da FEPAS eu sou fã daquele lugar muito bem Laurinha só pra gente encerrar aqui olha só parabenizar Ana Beatriz do Santo Silva uma garota de 18 anos atleta aqui de Poços de Caldas de Jiu Jitsu que foi campeã ontem no Mundial lá em Abu Dhabi nos Emirados Árabes ela venceu na categoria feminino até 62 quilos vamos ver se a gente chama a Ana aqui pro nosso programa vamos ver se a gente consegue trazer a Ana aqui pra contar pra gente como foi todo esse rolê nos Emirados Árabes muito bem Laurinha tira a trilha pra gente Maurício tá na hora vamos brincar agora vamos brincar vamos lá olha Hugo oi antes de você fazer a brincadeira deixa eu só dar um recadinho rapidinho aqui da Casa Sertaneja porque o pessoal lá não para de pensar na Black Friday 2021 é a Black Friday mais absurda do Brasil vão ser descontos de até 70% e você não vai ficar de fora a equipe da Casa Sertaneja tá trabalhando muito os estoques estão lotados e só falta você então anota a data é dia 26 de novembro você vai poder comprar lá na loja na Avenida Francisco Salles 555 você pode comprar pelo WhatsApp delivery 3722 2751 ou pelo site casasertaneja.com.br como todo mundo já sabe na Casa Sertaneja eles não perdem negócio ainda mais nessa super Black Friday muito bem é hora de você ouvinte e você telespectador completar uma música a gente vai tocar uma música que a gente separou que a música é do grupo Os Barões da Pisadinha que hoje vão participar do Grammy Latino né Laura isso todo mundo já conhece em um determinado da música a gente vai pausar e você de casa vai continuar por pelo menos 10 segundos você vai ter que soltar a voz através de áudio a gente adora quem mandar primeiro de forma correta né cantou ali a música certinho vai ganhar um par de ingressos pro cinema então você tem que ser rápido você tem que conhecer a música e tem que ser bom de voz não precisa ser bom de voz não não né não então beleza só ser rápido mandar primeiro aí e cantar a letra certinha você vai mandar mensagem de áudio no 359 9979 5825 então tempo pra você abrir o seu WhatsApp aí isso enquanto isso a gente vai ouvir um pedacinho da música na hora que a gente pausar a gente vai falar complete a música e vamos em intervalo depois no próximo bloco a gente confere combinado fechado então fechadíssimo ok ok 1 2 3 tá valendo lá vai lá vai eu queria cantar essa música vamos cantar essa música já faz uma semana que eu tô limpo de você iê 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 mentira lá os seus trates dança de saudade já não consigo fazer o som antes de te ver já na sua dor você vai ter que escutar sua voz de coxinha sem o que fazer vamos lá e vamos lá complete a música vamos lá manhã show band FM é show é band FM eu volto falando da ótica contato tá bom porque lá na ótica contato o seu dinheiro vale muito mais é uma novidade atrás da outra e se liga na compra das suas lentes multifocais a sua armação sai por apenas um real e você não ouviu errado não é tudo verdade é só um real mesmo você pode consultar o regulamento da promoção na loja na loja a ótica fica na avenida Francisco Salles 256 tem telefone 3721 5043 3721 5043 importante falar que a ótica contato parcela suas compras no boleto no cartão ou no próprio cartão da ótica ótica contato mais alto grau de satisfação de atender bem pelo menor preço do Brasil isso aí longo enquanto a gente aguarda a nossa convidada que já está a caminho vamos conferir o resultado da nossa brincadeira muito bem Laurinho olha a música foi dos barões da pisadinha recaí o pessoal tinha que completar aí a sequência vamos ouvir a sequência aqui ó eu superei peraí vamos ouvir a cacá vamos ouvir a cacá vamos ouvir a cacá e aí cacá ela já estava gravando o avanço dentro da brincadeira eu já te superei meu ih parou não passou não deu não ainda ia falar meu deus eu superei já não deu certo ah não é meu deus não vamos ouvir outra pessoa aqui ó eu já te superei certeza eu superei ó tá indo bem mas não manda mensagem outra vez se não recaírei não recaírei não recaírei não faça recaírei Laurinha eu não sei eu acho que não porque o nome da música é recaírei né é produção faz um joia pra cima ou pra baixo pra baixo joia pra baixo não não foi vamos ver o que mais está por aqui Laurinha vamos ver ó Daniel agora cantou já te superei certeza eu superei foi só mandar mensagem outra vez se não recaí nem nem falou mas só manda não foi desta vez ó agora nós temos aqui o nosso grande na sequência Alan Andrade vamos ouvir o Alan eu já te superei certeza eu superei peraí peraí pausou aqui sozinho certeza eu superei mas não manda mensagem outra vez outra vez e não continua foi um segundo se tivesse feito os dois segundos se tivesse falado se não recaírei pumba ganhou Laura a próxima pessoa aqui é uma moça que já ganhou essa brincadeira aqui várias vezes ela manja além de tudo ela canta bem ainda e quando ela participa é pra ganhar não e a gente viu assim que veio na sequência uma série de pessoas que não acertaram e agora nós temos a Pathy vamos ver se a Pathy mandou bem agora vamos lá Pathy eu já te superei certeza eu superei mas não manda mensagem outra vez se não recairei a Pathy a Pathy a Pathy a Pathy ela não brinca em serviço entendeu não entra pra não entra pra perder não é isso aí mais uma vez então parabéns pra ela parabéns pra Pathy você que não ganhou não fique triste conosco tá bom da próxima vez sabe o que você faz treina né Laura gente tenta abrir a música eu vou dar uma dica pra vocês a gente toca sempre um pedacinho da música antes certo certo enquanto isso você fica ninja com o celular aqui na conversa da Band aí você vai ali no seu computador e entra na letra da música pra você mandar certo isso mesmo mas enfim parabéns a todo mundo que participou porém apenas uma pessoa ganha e quem ganhou foi a Pathy a gente adora a participação de vocês principalmente a gente deixa claras regrinhas é no mínimo 10 segundos tem que cantar corretamente tem que ter regra porque senão vira uma bagunça né Hugo a nossa amiga aqui deixa eu ver o nome da nossa amiga Amanda ela errou no recairei é se tivesse falado certinho recairei né teria passado é mas é isso parabéns pra geral gente tem problema não quarta-feira que vem tem mais tem mais é só ficar sintonizado aqui na Pathy ou gente deixa eu dar um recado pra vocês tá rolando as super promoções de final de ano lá na Madepinos casas pré-fabricadas é a sua chance de ter a sua casa própria a Madepinos tem mais de 100 modelos de casas completas com projetos e tamanhos diferenciados pra você escolher tudo com o melhor preço do Brasil e ainda divide em parcelas que cabem no seu bolso as casas da Madepinos tem o super tratamento de autoclave que protege contra pragas e apodrecimento precoce além de montar e entregar o seu kit em qualquer região do Brasil Madepinos é a maior empresa de casas pré-fabricadas do sul do Brasil há mais de 17 anos entregando os melhores kits pelo melhor preço você pode acessar o site casamadepinos.com.br pode ligar pro pessoal da Madepinos 41 3608 1313 ou entrar em contato pelo whatsapp 41 3608 1212 lembrando pra você que aos sábados tem plantão até as 4 horas da tarde na Madepinos muito bem 10 e 16 nesse clima a gente vai de música em intervalo vamos ouvir Marçulim agora Marçulim aqui na Band já já a gente volta até já manhã show Band FM band FM lotado de promoções separadas especialmente pra você cliente então não dê bobeira porque não dá pra perder esses preços incríveis se liga pendrive multilaser 16 gigas de 33,90 por 26,90 também tem bobina térmica para ECF 80 por 40 caixa com 30 unidades de 148,90 por 123,90 você pode comprar nas lojas tem loja na rua Cis tem loja na rua Rio de Janeiro tem um whatsapp delivery entrega onde você estiver 359-8468-3833 e também tem site para você comprar online www.artpel.com.br estamos com quem? estamos com um convidado e hoje convidado ilustre a gente já começa aí vamos falar sobre a semana da música né gente uma semana que foi dedicada aí as pessoas que são envolvidas na música a gente não pode só falar dos cantores porque tem todo um processo por trás da criação de uma música e hoje a gente recebe a Nádia Campos ela é artista popular cantora, compositora, instrumentista maravilhosa e trouxe uns álbuns maravilhosos aqui pra gente que saudade de colocar a mão em um CD pois é bom dia Nádia bom dia Nádia seja bem vinda bom dia, obrigada Nádia, você é de Poços mesmo? não, eu sou nascida em Belo Horizonte eu estou em Poços desde 2018 é, e veio aqui por causa da música ou por outros motivos? olha, eu vim primeiro pra Caldas Caldas 2016 por causa de muitos amigos músicos por causa de um movimento ligado à ecologia as coisas que eu acreditava também a educação e aí depois eu acabei vindo pra Poços mas estou sempre aqui com o pé nos movimentos lá em Caldas a gente faz o Festival Pedra Branca de violas e sonhos lá todo ano enfim legal e de vez em quando piso em BH também piso em BH também agora essa cidade aqui ela vai conquistando a gente não é assim? Poços tem um trem diferente, né? é, eu não imaginava que eu ia querer ficar tanto e aí cada vez você vai querendo ficar mais vai gostando mais é que é gostoso, gente a gente fala que o povo vem pra cá dorme e come bem, né? dorme tem coisa melhor do que dormir e comer bem? olha, e eu acho que tem uma coisa também a receptividade das pessoas eu sinto um carinho muito grande assim, dos amigos das pessoas daqui o carinho com o meu trabalho sabe? isso é muito legal ô Nadi, como que começou a tua relação com a música? ô, eu era muito pequena né? a primeira vez assim que eu subi no palco com um público assim bem grande eu tinha seis anos de idade olha só aí depois com nove anos eu fiz minha participação no disco do Rubinho do Vale que era um trabalho voltado pro público infantil dele e do Chico dos Bonecos legal e aí eu nunca mais parei eu sempre tava na escola nos festivais estudando música sempre parece que eu já nasci com aquele aquele impulso sabe? aquele gosto assim por isso ô Nádia e quando a pessoa chega em você e pergunta que estilo você canta você responde o que? olha eu vejo que existe uma tendência quando as pessoas me classificam por exemplo eu ganhei um prêmio na Rádio Inconfidência da música mineira eles me classificaram como música regional mas eu não considero eu acho que assim por mais que minha música ela tem muito da cultura popular ela tem muito da cultura popular do norte de Minas das Polias de Reis da Congada e de outras regiões eu morei um tempo no Chile então também eu tenho essa influência da cultura latino-americana tem coisas que eu faço que são muito experimentais então assim não sei se eu for achar uma classificação eu acho que eu me identifico mais com aquela que criaram do World Music que é uma música universal eu adoro música escuto música do mundo inteiro e é bom você não ser engessado também porque você acaba abraçando outras culturas para colocar num negócio que é multicultural o seu eu acho que fica evidente no meu trabalho uma ligação com essas raízes da cultura popular eu vi que nos seus álbuns tem músicas em espanhol também né tem tem desses dois álbuns que você trouxe para a gente nós temos aqui o Cantigas de Beira Rio e também o Luz Peregrina qual foi lançado primeiro? o Cantigas de Beira Rio teve um primeiro que ele esgotou que é o Porquê Cantamos que eu fiz ele bem novinho assim nos meus sei lá 21 anos assim 22 eu gosto muito dele esse foi lançado quando? esse foi 2013 2013 2013 esse é muito o sertão mineiro apesar de que também tem uma cueca chilena também tem música que fala do norte do Brasil da floresta é muito sobre as águas também tem os nomes aqui música 1 Gerais Gerais Turmalina do Jequitinhonha é nós temos aqui também Flores do Vale Borda da Mata é a música 6 é Cantiga do Paraibu na música 9 Caminho das Águas música 10 Porquê que é 8 você não leu? Miren como correr el agua é como é que é o que está em espanhol mas você sabe bem miren como corre el agua aí ó viu Nádia você compõe todas as suas músicas você faz todo o arranjo a parte musical também de harmonia e tudo? depende esse disco Luz Peregrina ele tem muitas composições minhas tem algumas parcerias e algumas alguma outra releitura o Cantiga de Beira Rio tem muita parceria minha com o João Bar que já se foi que é um mestre pra mim um amigo ele se foi há alguns anos assim agora até perdi a data acho que foi 2019 que ele partiu com mais de 80 anos assim foi um mestre então teve muita parceria teve muita influência dele nesse disco assim muito mesmo no Cantiga de Beira Rio agora aí eu tem músicas que eu do João Bar que eu fiz arranjo tem música que eu passei pra outras pessoas fazerem o arranjo por exemplo no Luz Peregrina tem uma canção que que era na linguagem do fado né eu falei gente aí eu chamei ela de desenfado então eu pedi pra um amigo que conhecia de fado fazer os arranjos enfim é varia e às vezes eu faço releituras também né é uma música que eu gosto que me chama também de onde vem a inspiração pra todas essas músicas assim que você parece uma pessoa bem conectada com a natureza com a parte cultural com a parte histórica dos lugares por onde você passou onde você morou de onde vem tudo isso olha eu sinto esse amor assim essa paixão por descobrir a nossa formação cultural enquanto povo né e a cultura de outros lugares eu não acho que tem nenhuma cultura que é melhor que a outra eu só acho que é ruim quando uma cultura é intolerante né quando existe então eu acho que toda cultura tem algo a nos a nos ensinar né então eu acho que essa essa paixão que eu tenho por isso acaba me influenciando na hora de criar ritmos eu acho que tudo que eu já li de poesia né Manuel de Barros Clarice Lispector poesia e literatura no geral Cecília Meirelles Pablo Neruda Vicente Giudobo Tiago de Mello enfim tudo isso querendo ou não vai nos influenciando vai compondo a gente né como seres humanos é agora a composição não é por mais que você precisa ter uma disciplina pra estudar pra ter o seu caderninho ali na hora que você quiser escrever organizado ela não é uma coisa que você fala hoje eu vou escrever parece que assim porque eu quero só é porque vem né uma vontade aquele dia que você fala assim hoje eu vou escrever e você senta na frente do papel parece que não vem nada né e tem dia que você tá cheia de inspiração que se você não coloca ali vai uma coisa atropelando outra uma ideia atropelando a outra não é um processo mecânico né claro que precisa de uma organização precisa de alguma forma pra isso mas eu acho que é entender assim olha se agora de repente não tô sentindo muito de compor então eu vou estudar um pouco o instrumento eu acho que legal e você sabe mais ou menos a quantidade de composições que você tem não mais de 100 não acho que não não chega a tanto não chega a tanto mas assim tenho muitos escritos inclusive que eu tô querendo organizar porque eu não penso as coisas assim solta sabe eu ainda não me adaptei a essa cultura do single eu penso numa obra por exemplo num conjunto num conjunto num começo num meio num fim assim entendeu ô Nádia o pessoal te encontra onde? onde o pessoal consegue acompanhar você se apresentando? ó tô nas redes sociais Nádia Campos Música no Instagram no Facebook tem um site também que é nadiacampos.com.br tô no Youtube Nádia Campos Música também e no site também tem a pessoa que que ainda não tem Spotify que não tem as plataformas que acontecem muito ela pode ela tem a opção de baixar o disco de baixar o encarte desse último trabalho gente é maravilhoso você botar a mão num CD que vem com encarte eu tô louca pra abrir pois é é perfeito você olha você fala gente olha um CD com encarte eu não eu tô louca pra abrir pra ver como é que tá por dentro eu era daquelas que ia louca comprar CD por causa das letras que vinham no encarte né hoje tá tudo tão assim solto né é a gente não tem mais esse apego físico com um álbum mas tem um público ainda que faz questão de ter que gosta e eu acho que é importante ainda eu não sei daqui a pouco o que vai ser um pendrive é mas eu acho que essa coisa de ter uma arte uma coisa que a pessoa toca é então você olhar a criatividade da capa sabe o que a pessoa pensou na capa eu fico olhando aqui a sua capa eu fico pensando nossa o que será que ela quis dizer com essa capa sabe então assim é diferente você ter um negócio físico né eu sou da época de CD fita cassete de ficar gravando fita esperando o locutor não queimar o começo nem o final da música sabe calar com o dedinho no rec do play mas é isso ô Hugo oi vamos ouvir uma música da Nádia eu tô curiosa também pra ouvir uma música da Nádia a gente vai ouvir agora a música Luz Peregrina né porta aberta de Nádia Campos quer falar um pouquinho da música antes da gente tocar essa música ela dá nome a esse meu último álbum que eu lancei recentemente lancei um mini documentário sobre ele vários videoclipes a história de cada música tá lá na internet e essa música ela ela foi uma dessas composições que vieram assim pá tal e qual que você não tem que mexer muito ela traz esse sentimento muito de que a vida ela é cheia de desafios mas só que é justamente isso que como que a gente pra cada desafio a gente tem uma solução tem uma sabe pro frio a gente tem o fogo enfim dinamismo né da vida e das coisas que vão acontecendo com o fluxo muito bem então bora ouvir Luz Peregrina depois desse intervalo já já a gente volta já já muito bem hoje no cardápio da cantina você encontra arroz feijão feijão tropeiro farofa frango frito pernil assado carne bovina na brasa rabada porém a rabada é servida apenas no restaurante tem espaguete a carbonara nhoque ao sugo batata soltê legumes refogados pastelzinhos batatas fritas buffet de salada pudim e doces variados tudo isso na rua João de Paroles 517 Jardim Country Club Zona Oeste de Poços tem telefone pra delivery inclusive eles entregam até Marmitex Light pra você que tá na dieta anota o número aí 30 aliás 3714 4086 tem o whatsapp também 99144 3840 99144 3840 lá você encontra simplicidade qualidade e o preço mais justo da cidade ó a gente recebe hoje Nádia Campos ela que vem trazendo uma paz uma tranquilidade uma serenidade que este programa não tem pois é porque a gente chega aqui gritando falando um monte de coisa rápido na cabeça das pessoas aí chega a Nádia com toda essa serenidade e a gente fala nossa precisamos entrar no clima né toda essa calma né serenigia ô Nádia como que você sente assim a receptividade do teu trabalho não só em Poços pelo seu trabalho pelo seu estilo que a gente já falou aqui que é uma coisa multicultural olha eu sinto que eu vejo que o Brasil ele tem uma produção cultural enorme a gente tem que a gente viu então nessa pandemia através das redes aí quanto artista a gente tem e bom né e dentro muitas vezes dentro de circuitos mais alternativos da mídia e aí as pessoas falam que o povo gosta disso o povo quer ouvir aquilo eu percebo que quando a gente vai pro espaço por exemplo de praça pública que é diferente às vezes de um público que vai ao teatro né que frequenta o SESC que frequenta o museu o centro cultural e aí às vezes a gente encontra com aquele público que não tem muito acesso a esse tipo de cultura porque hoje a gente sabe que no Brasil são poucas as pessoas que vão ao museu que vão ao teatro que vão ao cinema né é muito baixo já foi feita essa pesquisa mas aí eu percebo uma receptividade muito grande assim às vezes das pessoas mais velhas nossa onde que estava essa música porque aí eu me questiono será que as pessoas realmente não gostam elas só gostam do comercial ou será que elas não têm acesso é o acesso mesmo é o acesso que é o comercial é o que está aí é o que chega em todo mundo né a gente fala muitas vezes quando vem artistas assim de mais MPB uma coisa mais clássica da cultura mesmo arte popular como a gente mesmo não sabe nem o que procurar onde procurar né a gente sabe entrar ali nas listas das mais tocadas essas coisas mas a gente não sabe escarafunchar ali os cantos onde vocês estão produzindo onde vocês estão lançando seus trabalhos e as pessoas de casa menos ainda né que às vezes não tem esse contato com a música não sabem onde procurar é eu acho que a gente como artista a gente tem um papel de arregaçar as mangas de criar espaços de abrir eu tenho muito isso como a gente hoje eu estou com dois filhos que estão começando a chegar na adolescência eu aprendo muito com eles né a dialogar a entender a cabeça tentar entender a cabeça do jovem eu acho que isso é muito importante a gente tem que arregaçar as mangas mas também a gente precisa entender que que existe que a gente tem que como existe um mercado que não é não é fácil né existe um funil existe um existe uma indústria né que se fechou muito que vira acabaram as pequenas gravadoras as grandes tomaram conta mas eu acho que as tecnologias elas estão ficando um pouco mais acessíveis assim né um pouco menos já não é tão caro fazer um videoclipe de qualidade já não é as redes sociais nos ajudam hoje em dia às vezes com um celular bacana você consegue fazer muita coisa né é eu acho que a gente tem que arregaçar as mangas assim né sabendo que o que vai ter um impulsionamento gigantesco de recursos vai chegar de um jeito que vai ter outro vai chegar de outro mas a gente tem que ser persistente o comercial hoje ele ele chega até você né Laura você tá ali rodando o facebook do mesmo jeito que ele chega ele vai embora também vai aparecer uma música ali que que já está viralizada você nem sabia mas já estava viralizada há dias né e pensando nessa parte principalmente financeira você já falou assim olha eu acho que eu vou dar uma fugidinha rápida para uma área comercial sei lá vou fazer um sertanejo aí piseiro que está na moda ou tem realmente não se interessa nisso você quer demonstrar todo o seu amor na música eu realmente não me interesso nisso o que eu me interesso é sim em me comunicar em ter uma linguagem que chegue até as pessoas aos jovens e tal mas assim não deixar de fazer o que eu gosto o que eu acredito não perder o que eu acredito que é a arte né porque eu acho que pode ter coisas comerciais boas né pode ter gente hoje você tem é uma minoria assim que você tem de músicos que tem qualidade que chegam né para as pessoas mas chegam ainda com você vê um Chico Buarque que é um músico conhecido ele estava falando se para mim se para mim está difícil imagina para quem está começando e é engraçado assim a gente vê hoje em dia né quando você pergunta para uma pessoa qual sua música favorita nunca é atual nunca é de agora é sempre alguma coisa que veio vindo acompanhando a pessoa o comercial ele vem faz a tua cabeça naquele momento faz você dançar e vai embora eu acho que aí tem um papel de vocês por exemplo da mídia quando vocês me convidam e abrem esse espaço e a gente sabe que aqui em Poço na região está cheio de pessoas com trabalho maravilhoso esse trabalho a gente está num reduto de artistas esse trabalho da estação ferroviária que a Juscelene e o Wolf eles trazem cada artista maravilhoso aqui para Poço e agora a gente está vamos falar um pouquinho da tua participação a gente está juntando também a parte histórica com a parte cultural com música entretenimento como é que vai ser essa tua apresentação no museu ah é então dia 28 domingo 10 e meia da manhã olha que delícia gente Poços eu amo Poços nesse sentido também sabe de ter entretenimento domingo 10 e meia da manhã você já tem uma coisa bacana para você fazer pois é e na área aberta do museu porque aí se não chover se chover a gente vai repensar como fazer mas a gente acredita que não vai e aí com os protocolos de segurança para as pessoas para a gente reaprender né agora é agora é tudo novo como vão ser aí vai ter uma apresentação minha e do Fernando Guimarães que é um músico daqui de Caldas também que mora aqui em Poços que tem um trabalho lindo assim vale a pena vocês chamarem ele assim ele é uma grande já fica engatilhada aí já vou falar com ele nossa ele tem um trabalho de trova assim para mim maravilhoso assim tá lá né do lado de Elomar né das coisas mais bonitas que se faz de trova sabe aquela coisa e que fala daqui da região que fala da natureza que conta uma história né não é uma coisa que só tem um refrão e nada ela vem a música essas músicas mais culturais mais tradicionais elas trazem uma história elas tem um contexto tem elas tem um contexto a música do Fernando é linda e aí a gente vai eu vou me apresentar depois ele também vai e vai ser para nós assim a gente está super emocionado porque primeira apresentação presencial né depois de desse tempo todo da pandemia que a gente fez tantas coisas online agora é a hora de vai dar aquele friozinho na barriga de novo né como se fosse a primeira vez mas é gostoso é bom e acho que as pessoas vão acabar sentindo também essa emoção de voltar a participar de eventos presenciais né de uma apresentação presencial coisa que a gente ficou muito na tela mas ninguém aguenta mais né e aí lá dá para levar a criança né vai ter todos esses cuidados com o protocolo quem vai produzir quem está produzindo a Chiara Carvalho vai ter participação do músico Guilherme Mello também que vai tocar com a gente vai ser bonito domingo dia 28 de novembro às 10 e meia da manhã no Museu Histórico Geográfico ali do lado da Urca imperdível gente você que estiver passeando ali às vezes está no jardim dá uma atravessada ali na ponte já pronto já tem um programa muito bacana para o domingo ô Laura chegando ao fim do nosso bate papo antes da gente encerrar vamos falar do Viva Clube vamos falar do Viva Clube porque através do Viva Clube você consegue descontos reais em estabelecimentos mais de 400 estabelecimentos aqui em Poços isso mesmo consultas médicas autoescola academia gasolina açaí restaurantes enfim e muito mais é Laura para a pessoa que quer se tornar uma associada do Viva Clube é muito fácil ela tem que acessar o site vivaclube.com.br depois ela escolhe um plano tem plano a partir de 55 centavos por dia após isso ela se torna membro do melhor clube de descontos da cidade maravilhoso aí é só você escolher o estabelecimento o que você quer fazer o que você quer comer isso pegar lá o seu desconto através do aplicativo apresentar no estabelecimento e partir para o abraço e ser feliz é isso aí muito bem Nádia passa novamente para o pessoal aí suas redes sociais onde o pessoal encontra suas músicas também onde o pessoal encontra os discos aqui para o pessoal comprar e no final dá tempo de tocar mais uma música Maurício a gente tenta sair com a música nas plataformas então eu estou em todas as plataformas digitais no Youtube no meu canal lá Nádia Campos Música tem os videoclipes também além das músicas no Instagram no Facebook Nádia Campos Música e o site nádiacampos.com.br ali tem bastante informação maravilhoso além do dia 28 agora de novembro ali no Museu Histórico e Geográfico às 10h30 da manhã a apresentação da Nádia e de outros músicos aqui de Poços de Caldas nesse projeto muito bacana de volta aí as apresentações presenciais mandaram mensagem aqui admiro muito o trabalho da Nádia sou de Caldas e acreditem aqui ela é um exemplo para nós caldenses olha que bacana Giovana que mandou essa mensagem está mandando um beijo para você para mim e para você Laura beijo Giovana mais pessoas elogiando aqui dizendo voz linda dessa moça está bem falada viu Nádia parabéns pelo seu trabalho pelo seu talento viu fiquei emocionada com a Giovana Nádia muito obrigada acho que é muito importante a gente trazendo sim esses talentos que às vezes as pessoas não têm acesso as pessoas que têm esse dom e mulher principalmente a gente fica muito feliz de ter boas mulheres encabeçando os artistas que estão no topo do que é bom do que é acessível a nós cultural histórico juntando tudo e fazendo essa coisa diferente que vocês fazem e resgatando a arte popular a música popular brasileira que às vezes ficou meio esquecidinha ali mas a gente sabe que está vigorando obrigada gente obrigada pelo espaço pelo carinho o tambor de luanda que eu indiquei para vocês é uma música tradicional de caudas recolhida pelo Paulo Pio de caudas dedicando a Giovana é isso Laurinha eu volto hoje ainda duas horas da tarde no programa é demais não os ingressos da nossa brincadeira gente então é isso eu estou de volta só amanhã às nove horas da manhã com manhã show sextou hein é isso aí fiquem com Deus tchau Maurício boa quinta manhã show apoio cultural bom pastor tranquilidade e segurança pra você e sua família tchau